Música Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e faça a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve o que não haverá Eu venho a todo instante Pra ter minha fé roubado Você já tem dor de paz Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a nascer já É distante da minha qualidade Preciso tocar o céu Por fim A voz Me deu pra dar Agora pare de sonhar Agora pare de sonhar De ser de sonhar De ser um pouco E agora eu vou falar Eu não te trouxe até que vai morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então eu vou te amarecer Então eu vou te amarecer E vou te aproximar Não fiz que nada de um papel Porque eu sou fiel Pra realizar Nem conversou A boa obra É fiel pra terminar O seu tempo e na hora Ele o mundo cumprirá Mas o céu de paz é o terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Dizem que iria pra ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Jantada Jantada Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele velha Com a sua palavra Acredora o coração Te amarecer E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar Quem começou a boa hora É fiel pra derrotar O seu Deus na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e paz na terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Quem começou a boa hora É fiel pra derrotar O seu Deus na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e paz na terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá Seu Deus na sua hora Seu Deus na sua hora Ele tudo cumprirá Que mais fiel que ele Não haverá Seu Deus na sua hora 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 Seu Deus na sua hora